Música 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 Eixo é de querer, nas horas grandes é que eu quero ver Eixo é de querer, nas horas grandes é que eu quero ver Eixo é no romper da hora, se treca a rua, toma conta agora Eixo é no romper da hora, se treca a rua, toma conta agora Eixo é de querer, nas horas grandes é que eu quero ver